Música Agora eu quero falar com a senhora do Neste Casa, eu quero falar com o senhor, pai de família. Olha, é notório que muitas pessoas naquele momento, exatamente naquele momento onde há ali uma doença, infelizmente todos nós, isso pode acontecer com todo mundo, infelizmente, mas o que nos adoece mais ainda é ficar refém de uma instituição de nome SUSI. Para muitos é SUSI, para muitos é SUSI. Então, presta atenção, é exatamente com o objetivo de resolver esse problema que a Viva Média traz uma proposta inovadora na área da saúde. Eu estou falando da Viva Média, convido você nesse momento, convido você nesse momento a desembarcar da Disneylândia e sair dessa história, essa história de SUSI. Presta atenção, você vai agora mandar uma mensagem para esse número, 988520844, 988520844, 9888... Vou dar tempo para você pegar uma caneta, você pega uma caneta em casa, que eu vou repetir novamente o número, você pode visualizar através da nossa tela, você vai primeiro anotar esse número. Porque lá, na Viva Média, você tem à sua disposição a maior estrutura quando o assunto é exames e consultas. Exatamente, exames e consultas. Consultas a partir de R$ 70,00. Presta atenção, sem filas, sem aquele desgaste perverso que te maltrata e acaba agravando o seu estado de saúde. Exames a partir de R$ 60,00. Eu estou falando da Viva Média. Viva Média. Lá você encontra todos os exames e todas as especialidades médicas. Exatamente. Faça a sua carteirinha hoje mesmo em grandes contos especiais. Você não paga absolutamente nada. Carteirinha é mais ou menos essa aqui. Você não paga absolutamente nada. Você vai ligar agora, bota na tela grande, Tatiol, por favor. 30, 29, 21, 41. 30, 29, 21, 41. Você pode ligar agora. Você pode ligar agora e marcar sua consulta e o seu exame. O atendimento é humanizado. Uma equipe preparada para lhe proporcionar saúde de verdade. Porque ficar na fila do Suzy, do velho Suzy, ninguém merece. A história vai por mim. É Viva Média. É rápido. Precisei de uns exames, de umas consultas esses dias. Fiquei meio debilitado esses dias. Ah, inclusive quero agradecer aos muitos amigos. Ou melhor, aos poucos importantes amigos que me ligaram. É uma mensagem. Muito obrigado. Pois bem. Viva Média. O Play da Tati Show vai confirmar o que eu estou dizendo. Vai, Tati. Viva Média Clínica Popular. Encaminhamos para todas as especialidades. Consultas médicas e exames laboratoriais. Com rapidez e confiabilidade. Faça sua carteira grátis. Viva Média Clínica Popular. Rua Pires de Castro. Pamela Maranhão. Vamos para onde agora? Muito bem. Roda. Quem não gosta de passear de moto? Uma boa parcela das pessoas gostam de passear de moto. Por exemplo, o nosso amigo Jorge gosta muito de transitar nas vias da zona norte da capital, desfilando a sua beleza na sua motocicleta. Não há problema algum. Sabe por quê? A moto é dele. Ele comprou, pagou e o IPVA está em dia. Ninguém vai encher o saco dele. Dois ninjas tentaram copiar o Jorge. Diga-se de passagem que eles são, digamos, menos providos de feição, viu Jorge? Você é um cara mais bonito. Olharia para você passando de moto. Sou decidido, viu? Mas não tenho vergonha de dizer que o homem é bonito. Não tenho vergonha não. Esses dois ninjas andavam tranquilamente nas ruas da capital, desfilando, pegando ar fresco no rosto. O problema era que a motocicleta tinha uma procedência duvidosa. A polícia chegou junto. E quem desenha a história é o garotinho da praia, as lentes do Rota. Quem aperta o play, é a Tati Show. Vai, Tati. Conta aí, garotinha da praia. Você estava com essa moto que era roubada? Rapaz, não tem moto roubada não, senhor. De quem é a moto? A moto é que é do pai dele aqui, meu senhor. Não tem nada roubado não. Só foi só me deixar na cara da minha namorada. Qual é a sua idade? Qual é a sua idade? Qual é a sua idade? Meu nome. E a moto é do seu pai mesmo? É. Qual é o seu nome? Rapaz, é o pai do seu pai. Qual é a sua idade? Qual é a sua idade? Qual é a sua idade de vocês? Do pai. Todos de maior, né, comandante? Esse aí eu já trouxe ele, já trouxe ele bem mais cinco vezes pra cá, pro 55, 57. Eles informaram que a moto é do pai de um deles? A moto tá com o chassi raspado, numeração raspada e sem placa. Então essa história que ele fala que a moto seria do pai dele, não procede? A gente vai averiguar aqui se realmente procede a história deles aqui. Como foi a situação lá que a polícia abandou? Esse aqui já é conhecido da polícia. Esse que tá ali jáqueiro? É, já é conhecido da polícia. Um filho desse ele com três camisas, três calças. Já tudo leva a crer que possivelmente... Atitude suspeita. Ele foi abordado pela força tática e a gente resolveu trazer até aqui pra ver, averiguar as condições da moto deles aí. Que regiões eles foram presos? É, na vinda do Campo Maior. A Zona Norte, né? Zona Norte. Já são conhecidos, pelo menos de camisa branca? De camisa branca já. De camisa branca já é conhecido, já da polícia. Isso já tá sendo um deles quase cinco vezes aqui, pelo seu meio. Esse de camisa branca já. É o que diz ser menor de idade. Exato, eu sou ele, eu sou cinco vezes branca. Cinco, cinco, sete. A gente vai averiguar agora aqui se ele realmente é menor. Mas eu creio que ele já é maior de idade. Até que a moto é do pai dele, né? Ele tá dizendo que é. A gente vai verificar porque ela tá com a numeração do chassi raspada e sem placa. João, a moto se veta você fala que é do seu pai, é isso? A moto tá com a numeração raspada de acordo com a informação da polícia? Você já tem passagem pela polícia? Tem passagem pela polícia? Cinco vezes? Cinco vezes. Tá aí, viu? Ele mesmo confirmando que tem passagem pela polícia, por roubo. É a quinta vez, né? O rapaz ali de chaqueta branca confirmando que já deu entrada cinco vezes aqui na central de flagrantes por conta de roubo. Essa é a realidade da selva de pedra. Francisco Filho parou com o programa Rota do Dia. Olha, eu nunca vi, sinceramente, tanta alegria ao ser preso, né? O Moreno aí, ele simplesmente exala a alegria. É o tradicional Vila Louca, cabelo de maluqueiro. Não estou querendo dizer. Quem desenha os irmãos metralha no corte de cabelo é bandido. Lógico que não. Mas nesse caso fica claro. O Vida Louca aí é sangue bom, né? Preocupação praticamente nenhuma. Enquanto isso, você cidadão, você que me acompanha agora, fica preocupado quando uma parcela do IPVA atrasa e você tem que passar por uma brisa. Os Vida Louca aí estavam se lixando. Moto com o chassi raspado e eles simplesmente passeando pelas ruas da capital, provavelmente em busca de uma vítima em potencial, como se estivessem circulando em uma motocicleta legal. Uma motocicleta deles. Então, a experiência desses ninjas no submundo do crime ficou exatamente explícita nessa reportagem. Está aí. Claro. E você vai dizer, Marcos. Mas aí ele poderia ter desenhado na cabeça o Bob Esponja. Ficaria menos flagroso, né? Ah. Não é negado. Mas o certo é que foram interceptados pela polícia. A polícia levantou as informações sobre a motocicleta e constatou que a mesma era produto de roubo. Oral da história, os dois foram conduzidos na central de flagrantes. E se um advogado bom não tiver conseguido uma brecha na lei, eles, neste exato momento, estão tramando fazer o que eles estavam fazendo. Simples assim, aceita comigo. Vamos juntos, esse é o roto mais topzera do horário do almoço. O programa que não esconde nada de você. Eu quero falar pra você do Sítio Anajá. Sítio Anajá está estourado. É sucesso. O Sítio Anajá fica aqui pertinho da nossa capital, a 40 quilômetros do centro de Terezinha, no município de Lagoa do Piauí, ao sul do Piauí, depois de Demerval Lobão, a 1 quilômetro da BR. Lá você dispõe de um espaço amplo, campo de futebol, chalets com ar-condicionado, frigobar, internet, uma estrutura propícia para o seu descanso. Porque no Sítio Balneário Anajá, você pode se sentir em casa. Você se sente em casa. Porque a estrutura é acolhedora. Para você curtir, descansar, recarregar as baterias com os amigos, com a família. Está aí a piscina. E não importa. Você pode ir hoje, pode ir amanhã. Está aí na correria da selva de pedra. Cheio de problemas. Abote o pé no freio. Diz, olha, eu vou agora lá no Sítio Anajá. Eu vou recarregar as baterias, depois eu volto para resolver os problemas. Certo? Sítio e Balneário Anajá. Quem reforça a história é a Tati Show, com o seu play. Vai, Tati. O seu final de semana agora já tem programação. É o Sítio Anajá. Natureza, tranquilidade para você e sua família. Garanta um final de semana ou mesmo feriado. Temos chalés completos, quartos com ar-condicionado e um restaurante com comidas típicas da nossa região. Seu lazer estará completo com piscinas para adultos e crianças, campo de futebol e uma grande área de lazer. Telefone para contato 86-99435-9434. Sítio e Balneário Anajá. Estouradíssimo, parceiro do Rota. Mais uma vez, abraçar todos os amigos desse empreendimento fantástico, maravilhoso, que tem proporcionado momentos de muita alegria para muita gente na região do Médio Parnaíba, aqui na Grande Teresina. Então, mais uma vez, abraçar todos os amigos lá do Sítio Anajá. Olha, quero trazer agora para você uma dica super importante, super interessante, que é a ofertas relâmpago. Momento para você economizar. No ponto de show, fala comigo. Tá? Tá bom, seu fofo. Ofertas relâmpago. Nas lentes do Rota, vai. Ensino de qualidade é no Colégio Pontual. O seu futuro está aqui. Professores qualificados, salas climatizadas, Olimpíadas do Conhecimento, aulas, passeios, gincanas culturais. Além de uma estrutura física completa, propícia para o total aproveitamento escolar do aluno. Garanta já a vaga do seu filho. Matrículas abertas. Turnos manhã, tarde e noite. Ensino infantil fundamental e médio. Uma série a cada seis meses. Colégio Pontual. Ensino de qualidade no grande de seu. Bota o Marcos Zap. Bota o Marcos Zap. 9, 9, 11, 21, 11. A sua participação dentro do Rota ou mais topzera do horário do almoço. O programa aqui não esconde nada de você. Até as 12h40. Estamos juntos. Aqui, Marcos Cardoso. Desde criancinha. Sinta-se, meu amigo pessoal. Presta atenção. Você pode participar agora. A sua denúncia, a sua reclamação, a sua reivindicação. Tira a foto da pratada. Manda para a gente. Está aí com os amigos, com a família. Tira uma selfie. Manda para a gente que daqui a pouco eu quero você aqui na caixa preta do Rota. 9, 9, 11, 21, 11. É a sua participação no Rota do dia. O mais topzera do horário do almoço. 9, 9, 11, 21, 11. Eu hoje não tenho nada para dar. O que eu posso dar para você é a minha amizade. E estou esperando a sua participação. 9, 9, 11, 21, 11. É a sua participação. Esse é o Rota do Dia. Abraçando você no horário do almoço. Eu vou para o intervalo e volto já já com muitas outras. O que a Selva de Pedra nos reservou as últimas 24 horas. Vai!